E aí pessoal, beleza? Hunters Alpha na área! Bora fazer um glitch solo para conseguir criar carros mod? Bora lá então pessoal! Para fazer esse glitch você vai precisar colocar o seu local de restauração no bunker. Para isso você precisa ter dormitório no bunker. Eu estou em uma sala apenas por convite, mas o glitch funciona em qualquer tipo de sala. Cheguei aqui no bunker, agora eu vou lá para a Arena War e você vai precisar ter o RC Bandito de preferência com roda da Bênis. Colocar roda da Bênis no RC Bandito ainda no momento não dá. Mas se você quiser passar a tunagem dele sem roda da Bênis para os carros, você também consegue. Eu vou entrar no veículo que eu quero passar a tunagem, vou colocar a seta para a direita para acessar a oficina. Pessoal, glitch! Fácil, fácil, funcionando! Aproveitem! Vou sair do veículo, vou até o RC Bandito, coloco a seta para a direita para acessar a oficina do RC Bandito, dou bolinha para sair. Vou até o carro, aperto o Triângulo para entrar, em seguida aperto o botão Options e seguro. Vou soltar o Options e rapidamente coloco a seta para a esquerda. Demorei para colocar a seta para a esquerda, você precisa achar o seu tempo. Aperto o botão Options e segura, solto o Options e seta para a esquerda. Perfeito! Vai dar essa bugada. Vou dar bolinha para sair do botão Options. Vou na primeira pessoa e aperto os dois analógicos, para fazer qualquer tipo de ação. Já estou desbugado e veja que moleza, pessoal! É por isso que eu digo, glitch! Fácil, fácil, funcionando! Aproveitem! Aproveitem o quê? Já peço para vocês darem like no vídeo, compartilharem com os amigos nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal ainda? Se inscreve aí, ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Para salvar a modificação, faça qualquer modificação nesse veículo. Você pode ir em luzes, qualquer modificação, trocar a cor da placa, qualquer uma. Apenas para salvar a modificação. Olha que demais, pessoal! Quer fazer parte de algum comando do HuntersClan? Os nomes oficiais de todos os comandos do HuntersClan estão na descrição desse vídeo aqui. O único comando fechado é o comando HuntersClanClube, que faz parte de um dos benefícios para membros do clube no YouTube. Quer ser membro do clube no YouTube? Agora são três categorias. Dá uma olhadinha na descrição desse vídeo. É iniciante, está começando agora, não tem nada. Na descrição do vídeo você tem glitch para você. Beleza, pessoal? Eu vou aproveitar e vou continuar fazendo mais uns carros mod aqui. Eu quero lembrar ainda que toda sexta-feira, a partir das 8 horas da noite, nós temos live aqui no canal para jogar juntos, ganhar dinheiro, ganhar RP, upar a conta e se divertir muito. Então, apareçam também no domingo, a partir das 3 horas da tarde, live no canal, também para jogar juntos. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por terem assistido o vídeo. Like no vídeo. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal! Like no vídeo, hein? Um grande abraço para vocês.